Acidente aqui no 104, uma vítima fatal. Mas eu acho que já chamaram o rasgate. Foi. Mas a menina não chega a ver não. A gente me pergunta se está ali. Está lá na frente, não é? Foi uma vaca ali, cara. Aquele vaca ali é um perigo, olha. Já avisaram? Olha aqui o corredor da compra dela, a sala, essas coisas. Olha o retrovisor ainda está aí, olha. Retrovisor do carro veio parar aqui, olha. Era ela que veio dirigindo, né? Era ela que veio dirigindo, ela é a filha dela. Vai levar aqui na foto? Só os pedaços. Hã? Pela pedaço, né? 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 Pela pedaço. Pela pedaço, né? Pela pedaço, né? Pela pedaço, né? Pela pedaço, né? Já chamaram a polícia, né? Não sei. Pelo desprezo. Cheguei agora. Mas já, passou muita gente aqui, né? Já a filha dela parece que nem está mais a levar. A filha dela estava juntas, né? Estava. A filha dela estava pedindo socorro aí, com os gritos no meio da rua aí com... Mas filha dela estava juntas, não sofreu nada, então, né? Essa bolsa é dela, é? Ela tá derogada ali. Essa aí tem.